Um Serra Dourada dividido ao meio. O Flamengo entra em campo amparado por um Pit Bicha falsificado e por dois agalos. O Velho Lobo tem sósia em Goiânia. O Goiás troca passes no ataque. Gauchinho domina e chuta de canhota. 1 a 0. Os atacantes rubro-negros param na forte marcação do Goiás. Quando surge a chance, ela vem para o zagueiro Gilmar, que não mostra jeito para fazer gol. Petkovic sim, mas a bola passa raspando. No início do segundo tempo, Beto dá um susto na torcida do Goiás, que logo se recupera e vibra de novo. Contra-ataque rápido, bola para Araújo. Ele leva vantagem sobre a defesa e Juan dá uma de goleiro. Pênalti. O zagueiro índio dá uma de atacante. Que categoria. Goiás, 2 a 0. Daí para frente, o Flamengo fica dependendo dos chutes de Pet. O goleiro Arle não deixa ele brilhar dessa vez. O Goiás tem chances até de golear. Júlio César pega a cabeçada de Gauchinho. Cresce na frente de Araújo. Nos últimos minutos, Olé Goiano. Dribles Goianos. Festa Goiana. O Goiás conseguiu a segunda vitória seguida no Brasileiro. E quebraram o tabu. Dez anos sem vencer o Flamengo. Ei, você aí! Avisa os zagalos que vai ter que me currir!